O grande doção vai liberar o seu sangue contigo Quando chegar lá dançar o meu portico A gente vai até E aí é você o que? Você vai trabalhar o meu E aí é que é a versão, não vai dar a versão E aí é que é a versão E aí é que é a versão E aí é só pra mim O que é isso? Eu já vou pedindo aí pra galera E compartilhando e comentando Eu compartilhando e mais o nosso tempo Valendo Mata pra domar Eu fiz a chica domar E a gente vai compartilhando e mais o meu Não συ Eu tô muito triste Eu tô muito triste Vi ela você tá ligado Você vai sairomp coordinate Vamos, vamos seguir ozinho direito Hoje é a hora de chegar aqui Vem pra ver Vamos, vamos Vamos Vai Vamos Vai Vamos Sobe, 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 sobe Vou mudar Vou mudar Pode um trampes Me levar Chegou mais uma hora Valeu, valeu, valeu Nosso sonho da liberdade Vai chegar agora com a vontade E aí? O danismo Você é desculpa Você é desculpa Você é desculpa E essa é a alma, topinha E aí? E aí? A gente vai se acolher E aí? A gente vai se acolher E aí? A gente vai se acolher E aí? Caralho Ele vai se acolher O homem Ele vem se acolher Ele vem se acolher e aí? Eu tava muito feliz E aí? Ele vem se acolher Ele vem se acolher Renata pra ele Torre esos brazos Hoje em dia, se houve uma espécie de fralho. Hoje em dia e ele está indo, no meu sou. Esse é o pessoal, você gosta do meu coração. Você gosta do meu coração. Você gosta do meu coração. Hoje em dia, se houve uma espécie de fralho que eu não acarro, Vem o Valmíncio lá no meu colega, bate pra frente Caca, qual é essa? Caca, a Unima! Vamos lá! Dá um jeito assim Vem junto a boca quente e você tem o arco de mel Caca, a Unima, bate pra frente 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 Vem aqui para o outro do dos marcadores Vem o Valmíncio lá! D' glyba! Vai lá no pará, atriba pra frente Caca, a Unima, bate pra frente Caca, a Unima! ��학 Vem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí